Portanto, acho que no fundo está a acontecer também uma espécie de democratização da internet, da expressão, a democratização dos mídias, a democratização do acesso às audiências. E essa democratização é refletida nestas pequenas coisas que eu ainda agora falei, como o Logos e Fins, é refletida também noutros aspectos, como, por exemplo, o aspecto em que, se antes os mídias tradicionais eram o centro onde as indústrias, as marcas, iam ter sempre que queriam fazer publicidade, porque eram centros, era centralizado, eles iam ter com a rádio, ou iam ter com a televisão, ou iam ter com os jornais ou com as revistas, mas eram, sobretudo, estes meios, iam ter com eles e pagavam e estavam, a sua publicidade estava a atingir as audiências que eles queriam. Portanto, isso era o tradicional. Hoje em dia já não é assim. Portanto, assistiu-se com o Brutardo da internet, assistiu-se a uma democratização absurda do acesso às audiências. Primeiro, numa primeira vaga, com a criação dos canais na internet. Portanto, a facilidade em criar novos websites, a facilidade em criar estes canais na internet que veiculam a mesma informação que é veiculada pelos meios tradicionais, o vídeo, o texto, as imagens, o som, a música, tudo veiculam a mesma informação, mas numa quantidade absurdamente maior. Portanto, um espectro imenso de opções de canais novos. Antes, uma marca ia ter com uma televisão e pagava e tinha a publicidade naquele canal, nos quatro canais, nacionalmente nos quatro canais, hoje em dia, se uma marca quer fazer publicidade na internet, é muito mais complicado. Hoje em dia já não, porque já existem ferramentas, mas há uns anos atrás, há 15 anos atrás, era muito mais complicado. Há 20 anos atrás era muito mais complicado, porque a democratização que a internet veio trazer desses canais, portanto, todos os websites, tornou-me muito difícil comunicar com todos eles. Portanto, eu como marca, se quiser fazer publicidade na internet, como é que eu vou comunicar com este canal e este e mais 400 mil canais que existem e meter a minha publicidade lá? Não é escalável. Não é escalável eu contactar estes canais todos, não é? Não é fácil. É extremamente difícil e foi isso, o trabalho, por exemplo, o Google. O que é que o Google veio fazer? O Google veio colocar estrutura nesse novo mundo. Portanto, era um mundo que quando nasceu e permitiu o crescimento desses novos canais, mas sendo um novo mundo, não havia regras, não havia estrutura, não havia coordenação. Era difícil atingir, selecionar e encontrar estes novos canais do ponto de vista de um anunciante, não é? Portanto, o Google veio trazer estrutura, criou ferramentas como o AdSense, não é? Portanto, o AdWord, para atingir estas pessoas, estes canais e dizer, portanto, uma marca agora, se quiser fazer publicidade na internet, vai a uma ferramenta do Google, uma apenas, novamente a centralização, não é? Eles aproveitaram-se da democratização de um meio, vai ter com o Google e faz publicidade nas pessoas que quiser, nos canais que quiser, de uma forma hiperscalável. Portanto, foi isso que aconteceu. No entanto, o Google está a imitar um modelo tradicional. Portanto, quer dizer, não está a imitar. Eles, no fundo, viram que era isso que estava a acontecer e criaram estrutura sobre uma coisa que já estava a acontecer. Portanto, não é culpa do Google de todo. simplesmente é uma evolução natural. Existia fisicamente, no mundo offline, nasceu o mundo online, onde há presenças e audiências, etc. E, naturalmente, copiou-se o modelo. Acho que, hoje em dia, se está a viver um momento semelhante, portanto, se está a reviver a mesma coisa, não pelo nascimento da internet e destes canais, que eram os websites, estamos a falar dos websites, não é? Não pelo nascimento dos websites, porque os websites agora estão muito bem estabelecidos, mas sim pela facilidade com que, hoje em dia, outra vez, a democratização, mas a democratização de acesso às audiências. Portanto, a facilidade com que, hoje em dia, qualquer pessoa acede a uma imensidão de audiências. Qualquer pessoa cria um canal novo, um blog, uma conta de Instagram, uma conta de YouTube e acede a uma vastidão de pessoas. Portanto, qualquer miúdo de 12 anos pode ter um canal de YouTube onde fala de jogos ou fala dos seus assuntos e tem uma imensidão, pode ter 100 mil seguidores no YouTube. Estamos a falar de uma criança de 12 anos. Isto é o que veio, acho que é uma nova onda de democratização, é uma nova onda de facilitismos, de facilidade de acesso, facilidade de criação, portanto, de conteúdos, facilidade de acesso às audiências, que permitiu que isto acontecesse.